Nós já estamos de volta e agora eu tenho um recado muito importante, muito especial para você que está em casa. Pois é, exatamente para você que está pensando em renovar a sua casa agora, né gente, para as festas de fim de ano. Então eu tenho uma super dica para você. Esta semana, na Casa em Tinta, a pigmentação é grátis, viu? Isso para tinta de máquina da Coral. É isso mesmo, viu gente? Você escolhe a tinta e as pigmentações P e MF da Coral saem de graça para você. Olha só que presentão, hein? Na Casa em Tinta você encontra tudo, tudo o que precisa para pintura e claro, gente, os produtos têm qualidade. Isso é muito importante, né? Qualidade e os profissionais são qualificados, são preparados para identificar a sua demanda, o que você precisa, né? E pegar o melhor produto para você. Então, além disso tudo, além de qualidade, de bom atendimento, os preços são baixos o ano todo, viu? Claro, agora tem preços, tem promoções especiais, mas o ano todo os preços são os melhores do mercado lá na Casa em Tinta, que é uma rede de lojas de tintas tradicional aqui em Minas Gerais. Gente, são mais de 30 anos de mercado com 32 lojas. E uma delas eu tenho certeza está bem pertinho aí de você, da sua casa, do seu trabalho, né? E esta semana, visitando a loja Casa em Tinta lá do bairro Horto, que fica ali na Avenida Silviano Brandão, o número é 2397, vocês vão conversar com a gerente Isabela, né? Vocês vão chegar lá, vão tomar um cafezinho com a Isabela, né? Vão falar para ela que vocês assistiram aqui ao nosso programa Manhã da Piedade na TV Horizonte. Você vai ganhar na hora um brinde especial da Casa em Tinta, tá? Mas lá no Horto, lá na loja da Silviano Brandão. Não é sorteio não, viu, gente? É só chegar lá e falar que assistiu Manhã da Piedade. Lembrando que a loja, ela possui estacionamento próprio. Gente, os profissionais, como eu disse e digo sempre, são qualificados, são preparados, né? E conhecem muito bem de tintas e ferramentas para pintura em geral. Então, o que você está esperando? Deixando para a última hora, né? Pois é, não faça isso e garanta todos os preços e as condições lá da Casa em Tinta. Faça uma visitinha ou ligue 3271-4300. Ligue e comprove, viu? 3271-4300. Casa em Tinta é a casa de tintas de verdade. Depois de falarmos sobre bem-estar, né? Sobre decoração. Agora o nosso assunto é saúde. Pois é, você que está nos acompanhando, você dorme bem? Acorda descansado no outro dia? Todos nós sentimos essa necessidade, né gente? De descansar, né? Afinal, o corpo humano, ele precisa repor as suas energias, né? Por meio da alimentação e, claro, do sono, né? Mas será que o sono só serve para nos fazer relaxar? Já parou para pensar sobre isso? Pois é, nós sempre ouvimos, né? Que o ideal é dormir 8 horas por dia. Será que isso é um exagero? Durante o sono, gente, além de descansar, o nosso corpo, ele trabalha para manter o equilíbrio do sistema imunológico e endócrino e também o neurológico, viu? E de outras diversas e inúmeras funções. E por isso o sono é tão importante para a nossa saúde. E é sobre este assunto que nós vamos conversar agora aqui no nosso programa com o psiquiatra doutor Aloysio Andrade. Doutora Aloysio, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Eu sou o editador da TV Horizonte. Então, doutor, qual que a gente falou do sono, né? Como um fator muito importante aí para a nossa saúde. Por que dessa importância tão grande aí para o nosso bem-estar, para o nosso dia a dia, de dormir uma noite bem? Então, nós podemos dizer que o sono tem duas funções. Uma, que envolve o corpo físico, essa parte nossa relacionada à matéria, do ponto de vista, então, de repouso. Mas, como você muito bem disse, nós temos, quando dormimos, enquanto dormimos, uma série de funções que não só continuam ativas, mas fazem o papel de reciclagem ou como nas corridas de Fórmula 1, a gente vê o pit stop, quando você para para o reabastecimento. Isso é necessário no nosso corpo, na nossa saúde, né? Fundamental. Então, tem a parte que é do repouso e do descanso, quando o corpo para, mas outras funções, você trouxe a ideia da função imunológica, que é o sistema de defesas, né? Lembrando aos telespectadores da TV Horizonte, que o sistema de defesa, o sistema imunológico, mora no intestino, ele está localizado no intestino. E o intestino vem junto com o cérebro e a pele do mesmo tecido embrionário chamado ectoderma, tecido, então, quando a gente está ainda sob a forma de embrião. Então, eles têm muita conexão. Então, a cabeça para do ponto de vista do consciente, mas ela continua funcionando e até mais do que durante o dia no inconsciente. E expressa sono, né? Essa diferenciação é importante a gente fazer, porque do mesmo jeito que certas funções diminuem, por exemplo, assim, a respiração fica normalmente mais lenta, os batimentos cardíacos também ficam mais lentos, mas outras funções são ativadas. Portanto, dormir com qualidade é fundamental. Sobre o número de horas... A gente ouve muito falar que é oito horas. Não, oito horas é muito genérico. Depende de cada pessoa. Quando o bebê nasce, quando o neném nasce, nos primeiros dois meses, o tempo de horas de sono dele é de 20 horas nas 24, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, quanto mais idade a gente ganha, menor a necessidade do sono. Não só porque normalmente faz menos atividade física, gasta-se menos energia durante o dia, mas também pelo fato de que o sistema nervoso já não precisa de tanto tempo de repouso. E completando o raciocínio do inconsciente, é muito importante que o telespectador entenda que nós temos a parte consciente na mente onde a gente pensa e sabe o que está pensando. Mas nós temos a parte inconsciente que a gente pensa e não sabe o que está pensando. Por exemplo, todo o controle dos batimentos cardíacos, do centro respiratório, controle da produção de insulina pelo pâncreas, tudo isso é automático. Acontece sem a gente precisar de falar ou saber disso. Ele acontece automaticamente, os instintos, a fome, a sede. Mas nós temos que lembrar que o sono de boa qualidade envolve sonhos. Para a gente dizer que a pessoa está dormindo bem, ela tem que conseguir sonhar e, em parte, lembrar, porque a gente não consegue lembrar de todos os sonhos. E isso é um exercício. Quero deixar aqui o estímulo para que a pessoa, ao levantar, ela se permita ficar em torno de 10 minutos, tentando lembrar do que ela sonhou. Porque geralmente a pessoa já acorda e levanta correndo. Rapidinho, né? Pula da cama, como diz na expressão, totalmente inadequada. Porque quando a gente volta do plano espiritual, e nós vamos trazer isso também como um raciocínio importante, ao dormir, a gente interage com o plano espiritual de uma forma muito mais facilitada. E os sonhos, nem todo sonho é de origem inconsciente. Mas, muitas vezes, o inconsciente se manifesta através dos sonhos. E, no inconsciente, nós temos conteúdos de grande importância, inclusive no que diz respeito ao sentido da vida. Nós temos o sentido da vida consciente, que é comer e defecar, beber água e urinar, trabalhar e pagar a conta. Durante o dia, normal. Assim vai. Mas, no inconsciente, nós temos os conteúdos espirituais que têm o inconsciente coletivo, onde a gente pode sonhar com coisas que não foram vivências nossas, mas de antepassados, que está ali no carimbo do DNA, e o inconsciente pessoal. Nesse inconsciente pessoal, tem um grande mistério da natureza, que é o nosso plano de metas, o que a gente planejou fazer nessa vida enquanto estivermos sob o privilégio do corpo físico, entendendo que estar vivo antes de ser um desafio é uma oportunidade. Ou seja, devemos dar mais atenção, então, a esses sonhos, ao acordar todos os dias. E a maneira que a gente tem é de primeiro saber que a gente sonha toda noite. Mais até do que um episódio de sonho, a gente tem vários. Mas, pelo menos, tentar lembrar os sonhos que a gente acabou de ter antes de acordar. Os mais recentes. Os últimos sonhos. E com esse treinamento, a pessoa vai, inclusive, selecionando o que é sonho do inconsciente e o que é sonho de impressão. Você vê um filme de noite, você assiste um programa, fica com aquilo. Na cabeça, sonha com aquilo. Isso não é inconsciente. Um fato marcante durante o dia, né? São impactos do cotidiano sobre a nossa mente. Mas os sonhos simbólicos, que são sonhos, então, que têm um conteúdo mais misterioso, eu falei, por que será que eu sonhei com isso? Sonhei com uma pessoa que eu nunca vi, sonhei com um ambiente que eu nunca tinha sonhado. Acontece muito isso. Ou sonhei com o mesmo ambiente de novo. Não sei que lugar é esse, mas vira e mexe eu estou sonhando com ele. Sonhos que se repetem, né? E aí nós temos, então, o estudo da simbologia, o terapeuta Jung foi o grande estudioso desses sonhos, que são, então, sonhos que têm um significado, que é um significado não explícito, não visível, que você tem que aprender a interpretar esses sonhos. Tá. Agora, a questão de pessoas que não dormem direito, que têm problemas com insônia, pessoas que reclamam sobre isso muito. Quais são as causas, as principais causas deste problema, doutor? Olha, primeiro nós vamos classificar os tipos de má qualidade de sono. Primeiro, a pessoa que tem dificuldade para conciliar o sono. Demora um tempo longo para começar a dormir, então, vira para um lado, vira para o outro, eles até brincam de falar, estou igual um bife, né? Fritando. Vira, vira e nada de dormir. Então, demora, demora é excessiva para dormir, é um sinal de sono inadequado. O sono que a pessoa dorme pouco tempo, uma hora e meia, duas horas, e acorda pronta para o dia, quando ainda faltam muitas horas para o dia começar. É sinal também de uma má qualidade do sono. O sono picado, a pessoa dorme, acorda, dorme, acorda, má qualidade do sono. E outra forma é quando a pessoa dorme pesado, como antigamente dizia assim, dormir igual a pedra, e acorda cansada como se não tivesse descansado. Então, nós vamos, são várias as possibilidades. Vamos falar de uma coisa bem objetiva, e que principalmente entre as mulheres, hoje é um distúrbio muito comum, que é o problema da tiroide, a glândula tiroide. Se a tiroide estiver funcionando e produzindo mais hormônio do que deve, essa pessoa vai ter dificuldade com o sono. Pode ser um homem, pode ser uma mulher, mas, mais no sexo feminino que isso acontece. Então, toda vez que a pessoa tem uma dificuldade para dormir, que vamos chamar-se mais crônica, não é um dia que você está excitado, porque no dia seguinte você vai ter um compromisso importante. Não é uma ansiedade específica, né? Isso é normal. Um dia que você, então, cansou mais o corpo, mas a cabeça ficou agitada, né? Outro ponto importante aí, depois da gente falar da tiroide, é que a maior parte das atividades físicas feitas depois das 7 horas da noite, cansa o corpo, mas liga a mente. Pois é, muita gente faz atividades físicas à noite, um pouco antes do dia. E não tem outro horário para fazer, então, a preferência, e por isso que a gente que é psiquiatra, que é homeopata, é muito contra o horário de verão, principalmente quando as chuvas estão boas como estão, que os reservatórios estão cheios, porque a época do ano de você poder acordar mais cedo e desfrutar mais, ou fazendo atividade física, ou ficando na cama, não dormindo, mas lembrando dos seus sonhos. Quer dizer, aquela fase que é o verão, a gente está caminhando agora, né? Até dezembro, o 24 de dezembro é quando a gente tem o solstício, o maior dia e a menor noite, aí as mãos te tomam uma hora todo dia e você não tem essa oportunidade. Então, assim, o ideal, gente, é fazer atividade física durante o dia, de preferência até de manhã. Agora, se tiver que fazer de noite, pelo menos que faça mais atividade de alongamento, que não seja, então, um exercício físico muito forte, que produz endorfinas, que dão uma sensação de bem-estar, mas produz também adrenalina, noradrenalina e epinefina, que são as catecolaminas que ligam a gente, né? Vamos falar um pouquinho de alimentação, alimentação noturna, gente. Antes de dormir, pois é, muita gente às vezes come comida mais pesada, né? O ditado é antigo, né? E falava-se assim, café da manhã como um rei, almoço como um príncipe, jantar como um mendigo. Isso vale no caso do sono? Como? No caso do sono, esse ditado ainda vale? Sim, o jantar do mendigo é um jantar resumido. Leve. Quer dizer que você não deve comer muito, você deve comer comidas mais leves e em menor quantidade. Então, as saladas estão liberadas, claro, as saladas estão liberadas, mas nós temos duas famílias de alimentos saudáveis, vegetais e animais que são não indicados. Por exemplo, a carne vermelha deve ser evitada à noite, principalmente, a carne vermelha e animais muito agitados, como o coelho, o cabrito, né? Hoje não usa mais, mas antigamente tinham as caças, uma paca, um tatu. É muito, muita adrenalina, então deve ser evitada. Então, se for comer alguma carne à noite, o ideal é que não se coma carne à noite, mas se for comer alguma carne, carne branca, peixe, frango, alguma coisa mais leve. Dos vegetais, nós temos duas famílias que não são muito boas. Quem não tem problema de sono, gente, não está nem aí, entendeu? Vê filme de terror, apaga, nem sonha. E come, faz atividade física. Nós estamos falando das exceções das pessoas que têm a dificuldade com o sono. Então, duas famílias de vegetais são contraindicadas. As leguminosas, que são as bagas ou vagens. Então, está aí o feijão, o grão de bico, a ervilha, a lentilha. Então, tudo que é a vagem de noite deve ser evitado. Segundo a família que a gente chama de solanáceas, elas têm esse nome, porque a florzinha delas acompanha o sol. Em vez de esconder do sol, elas vão atrás. Então, solanáceas. Aí nós vamos falar, vamos citar o pimentão, o tomate, a berinjela, o quiabo e o giló. São só cinco que dá para decorar. Devem ser evitados à noite, portanto. Tomate, pimentão, berinjela, quiabo e giló de noite não é o ideal. Tá certo, doutor. E a gente continua essa conversa no próximo bloco. Você que está nos acompanhando tem alguma dúvida, algum questionamento sobre a importância do sono para as nossas vidas? Então, mande mensagem, participe conosco aqui do nosso programa. Nós voltamos daqui a pouquinho com muito mais para você. Obrigado. Obrigado.